Considere as seguintes proposições simples. Maria, funcionária pública, é verdadeira. Maria, moradora do bairro Floresta, é falsa. Ó, ele deu os resultados das proposições simples. Deduzimos uma sentença composta falsa somente na alternativa. Galera, tá trabalhando. Ele falou se é verdadeiro ou falso e pediu uma composta falsa. Então aqui nós estamos trabalhando com a ideia da tabuada lógica. Você provavelmente, que já estudou, deve ter falado tabela verdade. Mas você, que é aluno do grupo dos 5%, sabe que você não precisa decorar a tabela verdade. Você aprende a tabuada lógica e monta qualquer tabela verdade em apenas 3 passos com o nosso método. Então aqui, nesse caso, você não vai precisar montar a tabela verdade. Por quê? Porque ele já falou que Maria, funcionária pública, é verdadeira. Maria, moradora do bairro da Floresta, é falsa. Então a gente já vai direto aqui com os conectivos. Mas pra isso, você tem que saber, olha os conectivos, E ou, C então. Contudo, quem é contudo, Renato? É o E. Quem é logo? É o C então. Beleza? Logo é o C então. Deixe isso anotado. Ah, eu não sabia. Tá sabendo agora. Logo é o C então. Beleza? Ele quer saber qual dessas é a falsa. Deixa eu sair daqui. Agora olha só. Onde aparecer Maria, funcionária pública, Eu vou botar verdadeiro. Por exemplo, aqui, olha. Uma letra A. Maria, funcionária pública. Isso é verdadeiro. Não é moradora do bairro da Floresta. Maria é moradora do bairro da Floresta. É falso. Maria não é moradora. Isso é verdadeiro. Porque é a negação. O que a negação faz? Ela muda o valor lógico. Se é verdadeiro, quando eu nego, vira falso. Se é falso, quando eu nego, vira verdadeiro. Show? Aí tem o conectivo E. Você precisa saber a tabuada lógica dos conectivos. A tabuada lógica do E. O que é a tabuada lógica? É aquilo que faz ser verdadeiro ou falso o resultado da proposição composta que tem o E. A tabuada lógica do E diz que tudo V dá V. Tem tudo V aqui, galera? Tem. Então o resultado é verdadeiro. Essa é a resposta? Não. Por quê? Porque eu quero aquela que é falsa. Vamos para a próxima. Maria é funcionária pública. Verdadeiro. Ou é moradora do bairro da floresta. É moradora do bairro da floresta. Isso é falso. Conectivo ali é o O. Como é que é a tabuada do O? Tudo F dá F. Ou seja, o O só é falso quando tudo é falso. É o único caso. Qualquer outro caso é verdadeiro. Nesse caso aqui, tem tudo falso? Não. Então o resultado é verdadeiro. Beleza? E aí? Não é a resposta ainda. Vamos ver a letra C. Letra C. Se Maria não é funcionária pública... Ó. Maria é funcionária pública é verdadeiro. Maria não é funcionária pública. Isso é falso. Então ela é moradora do bairro da floresta. Maria é moradora do bairro da floresta. Isso é falso. Qual é o conectivo que se encontra ali? O conectivo que se encontra ali é o centão. Tabuada a lógica do centão, aí tem o macete. Vera, isso tudo... Repara. A gente viu o que tinha que fazer. Começou a resolver usando a técnica R. Porque é ela que mostra. Vera Fischer é falsa. O que eu quero dizer com Vera Fischer é falsa? V com F dá F. No C então só é falso quando tem V e F. Caso contrário, é verdadeiro. Nesse caso aqui, tem V e F? Não. Então o resultado é verdadeiro. Maravilha. Bora para a próxima. Letra D. Maria é funcionária pública. Isso é verdadeiro. Contudo, ela não é moradora do bairro de floresta. Isso é verdadeiro. É igual a primeira, né? No E, tudo V dá V. Então se não é A, não é B, não é C, não é D, só pode ser a letra E. Marca o V da vitória no dia da prova e nem faz. Marca o V da vitória no dia da prova e nem faz.